E aí, família, hoje nós estamos aqui num pesqueiro, tá? Eu, Léo, a Ita, da pescaria feminina, vou rodar um 380, devem vocês conhecerem a área, olha só, ó, galera, aqui é tilápia de mais de quilo e tambaqui grande, entendeu? Nós estamos aí, ó, o tempo tá frio, né, viemos aqui, jogamos uma linha, já peguei uma tilápia aqui, mais de meio quilo, com certeza, e estamos aqui, entendeu? Um lugar bom de pescar, só que tá um pouco frio, mas é aquilo, nós estamos aqui, olha o Léo aí, ó, olha, Léo, tá beliscando, vai ter uns peixinhos pequenos perturbando, A Ita tá vindo aí, ó, olha lá, mas qualquer momento vai sair aquele bitela, hein, pode esperar, é Luiz pescando, hein, galera, aí, ó, estamos aí, ó, mais uma vez, olha o tamanho dessas crianças, aqui só sai bruta, galera, aí, ó, é Luiz pescando e não tem jeito, galera, aí, ó, olha o tamanho, quase um quilo de tilápia, hein, estamos juntos, vou soltar ela aqui e vou atrás de outra, eu tô atrás de um tambaqui, falaram que aqui tem um tambaqui gigante, galera, eu tô atrás deles, hein, vamos que vamos. É Luiz pescando, galera, aí, ó, tamanho da criança, ó, ó, vou soltar, hein, o bambu em vergonha, o bambu em vergonha, o bambu tá envergado, Ó, moleque, aí, ó, aí, família, mais um aqui, ó, mais uma bitela, aí, rapaziada, pro canal, mas não é tilápia, não, hein, isso aqui eu não conheço, não, ó, aí, galera, estamos aqui num pesqueiro, aí, show de bola, só pega a grandona, mas, ó, mas esse aqui eu não sei se é tilápia, não, vocês aí, dá um, fala aí, quem conhece, pode falar aí, valeu, que eu tomei por fora, mas parece tilápia, valeu, rapaziada, é Luiz pescando e não tem jeito, aí, família, o bambu em vergonha, o bambu em vergonha, vamos que vamos, que sem carvão não tem churrasca, hein, galera, deixa eu preparar pra soltar ela aqui, família, é o seguinte, vou deixar na descrição do vídeo, aí, o link, aí, do grupo, aí, do WhatsApp da gente, aí, entendeu, nós estamos fazendo uma pescaria embarcada, aí, e quem quiser interagir com a gente, aí, eu, o Léo, da pescaria feminina, aí, pode entrar, acionar no link, aí, que a gente vai, vai botar lá no grupo de WhatsApp, lá, valeu, família, tamo junto, aí, aí, ó, é Luiz pescando, aí, não tem jeito, ó, a mãe da criança, vamos que vamos, hein, se eu tirar ela aqui, soltar ela aqui, que aqui a gente pega, a pescaria aqui é esportiva, gente, a gente tem que pegar e tem que soltar, mas que dá vontade de levar, dá, né, olha o tamanho da criança, aí, ó, quase meio quilo, mano, ó, bonitona, aí, e é brabo, hein, olha o bocão, galera, olha o bocão, ó, ó, deixa eu soltar ela aqui, tirar devagarzinho, vou soltar ela, pra não poder machucar, não, umas horas sem fisga, galera, ó, pesqueiro é assim, umas horas tem que ser fisga lá, a boca do bicho nem sangra aí, ó, ó, aí, ó, vai cair da mão, pode, valeu, galera, deixa eu soltar aqui, deixa eu soltar, deixa eu soltar, foi, família, aqui tem que soltar, não tem jeito, né, aí, tá de fundo, vocês não tão vendo, não, bota na mochila, escondido, não pode, tem gente olhando, galera, a Luiz pescando, aí, olha o tamanho dessa criança, aí, ó, mais uma tilápia aqui, em Xerém, galera, nós estamos num pesqueiro, aí, ó, deixa eu deixar seu like, aí, seu comentário, tá, eu, Ita, Léo, da pescaria feminina, fala, Léo, olha lá, só tirando o peixão, estamos atrás daquele tambaqui, estão falando que aqui dentro tem uns tambaqui criadão, por enquanto só tá saindo tilápia assim, ó, só bruta, galera, vamos lá, é Luiz pescando e não tem jeito, aí, aí, família, pena que aqui a gente não pode levar, né, aqui a pescaria tem que ser esportiva mesmo, olha o tamanho dessa criança, Ita, o que é que tu acha? É, vou botar na mochila? É, aqui tem que soltar, galerinha, é, aqui não é vinagre, é Luiz pescando e não tem jeito, na próxima, acho que eu vou botar no bolso, aí, pesqueiro, né, as tilápias são grandes, nós estamos nesse laguinho daqui, muita tilápia, as graudonas, igual vocês estão vendo, a gente tá pegando aí, lá de cá é a do tambaqui, ó, as tambaqui não tá querendo nada não, então nós estamos partindo pra cima da tilápia mesmo aí, ó, aqui é aquilo, toda hora pega, galera, enxerém, hein, pesqueiro aí, 100%, muito peixe, muita qualidade de peixe, mas estamos com a raçãozinha aqui, de coelho, é? É ração de coelho? A raçãozinha de coelho, bota no anzol, a tilápia vem que vem aí, ó, se eu soltar ela aqui, tem que soltar rápido, galera, a vontade de levar é muita, mas não pode, aí, tá lá, ó, 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 é a Luiz pescando, mais uma família aí, ó, deixa o like aí, o comentário, galera, se inscreva no canal aí, valeu? Estamos hoje de pesqueiro hoje, hein, aí, ó, tempo frio, chuvoso, nós estamos aqui em Xerém, eu, Ita, da pescaria feminina e Lé, olha lá, tá puxando peixe, família, dá um 380, é pra vocês verem, ó, ó, tamanho do lago aí, ó, show de bola, deixa de comentar não, hein, família, é Luiz pescando, não tem jeito, ó, se eu soltar aqui, tem que soltar, gente, o cara já tá de olho, lá, aí, família, mais uma bitela, olha aí, quase um quilo, olha só, ó, criança, como é que tá bonito, ó, estamos aqui hoje em Xerém, igual eu falei pra vocês, vamos deixar o link aí, rapaziada, do nosso grupo do WhatsApp aí, estamos com a pescaria pro dia 10 aí, valeu, aquele que quiser, vem com a gente, quiser fazer parte do grupo também, vem fazer parte dessa família aí, falou, é Luiz pescando, não tem jeito, toda hora pega aí, estamos em Xerém, num pesqueiro lindo, olha lá, os pesqueiros, olha aí, ó, show de bola, galera, aí, ó, aqui é assim, a tilápia são tudo graúda, tudo graúda, e tem muito, e tem tambaqui, tem, tem, falaram que tem um, pintado, tem pintado, cai de tudo, valeu, olha Luiz pescando, olha lá galera, como é cavar em pena, olha lá, ó, tamanho da criança, aí, olha, olha o gato, tá o gato, o gato, tá na expectativa, gato, tá de olho, gato, se der mole aqui, o gato leva o peixe, caraíta, multicolorida, muito bonita, tá aí galera, mas no dia 10, não vai ser cará não, no dia 10, vai ser, o, mina,